Olá, meu nome é Rami Sess, hoje eu vou apresentar o projeto Redação Nota 1000 As Importâncias da Reivindicação pela Saúde Pública no Brasil Bom, aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde Criado durante o governo de Juscelino Kubitschek Pela Constituição Federal de 1988, ela afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado A gente sabe que no ano de 1990, cerca de 70% da renda monetária brasileira foi desviada em direção à saúde brasileira Diferentemente do ano de 2010, onde o Brasil gastou apenas 10,7% O que corresponde a menos de 5% da média mundial e menos que 1,5% da média emergente dos países O que mais prejudica a saúde pública no Brasil é que não existe uma lei que determine o percentual de educação nela Segundo pesquisas no Data Folha, algumas pessoas responderam que 47% passam um tempo de espera de 6 meses para ser atendido Os outros 24% conseguem atendimento em menos de um mês E os outros 29% ficam aguardando um período de até 6 meses Outra pesquisa realizada pelo TCU, que é a Tribuna de Contas da União Afirma que 64% dos hospitais sofrem com a superlotação e outros 6% simplesmente ficam vagos Uma solução para isso seria mais investimentos na área da saúde Para a construção de mais hospitais, junto com o governo federal E umas melhores condições de acomodação para os pacientes Já que à medida que o tempo vai passando, os pacientes vão envelhecendo Se tornando mais caro manter esses pacientes vivos Bom, aqui eu trago uma frase de François de La Rochelle Que ele diz que o primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior Então sem a saúde nós não temos nada Obrigado e é só isso Obrigado e é só o primeiro dos bens depois da saúde é 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 Obrigado.